Bom dia, hoje vou apresentar o trabalho final da minha dissertação de mestrado. Faço parte do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade e meu trabalho de mestrado intitulado Dimensionamento de um sistema piloto para fornecer energia elétrica e água de qualidade para o atendimento a comunidades isoladas na Amazônia. Baixo as orientações dos professores-doctores Osvaldo e Devandro Júnior e do professor-doctor Jorge Javier Jiménez Ledesma. Apresento para vocês um sumário com os tópicos que a gente vai desenvolver ao longo da apresentação. Desde já, peço desculpas que a apresentação vai ser um pouco longa para vocês poderem entendê-las. De repente, vou considerar cinco ou dez minutos mais do seu tempo, mas vamos tentar explicar certinho cada parte dos componentes. Iniciando com avanços na tecnologia, na engenharia e na saúde, o uso de inteligência computacional, o uso de veículos elétricos, que traz uma série de melhoras sempre na qualidade da vida e da praticidade para realizar algumas atividades. Mesmo assim, hoje em dia, ter todas essas tecnologias... temos, segundo a Unesco, que mostrou esse ano, no abril, o relatório deles, temos ainda pessoas que têm falta de acesso a água potável, saneamento e energia elétrica, serviços básicos de qualidade. Sendo que hoje em dia temos 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ou têm um acesso precário a água potável. Saneamento, basicamente, com 26% da população, que seriam 3,6 bilhões de pessoas. E energia elétrica, temos 733 milhões, sendo que os 50% dessa população se concentram em zonas rurais, comunidades ribeirinhas, comunidades de fronteiras ou comunidades que têm problemas de conflito armado. Na realidade, para a América Latina, mesmo ela tendo o maior dos rios, como é o Rio Amazonas, e tendo 33% de recursos renováveis de água doce, hoje em dia a América Latina tem uma desigualdade muito grande, tendo 15,4% de estresse hídrico. Então, com isso, nesse contexto, a gente iniciou uma pesquisa na literatura para encontrar soluções a essas problemáticas, tendo como resultado dois portafólios. Mostro para vocês um portafólio com 29 artigos com temática de inclusão social, mostrando diferentes debates que têm até hoje, referente à desigualdade, à falta de abastecimento de serviços básicos. E um portafólio tecnológico e industrial com 17 artigos, mostrando as diferentes tecnologias que se trabalham tanto para energia, para abastecimento de água, para saneamento e tratamento. Com isso, em busca de uma solução para residências unifamiliares em comunidades ribeirinhas isoladas na Amazônia, essa dissertação faz parte, traz uma solução que se apresentou na iniciativa Amazônia mais 10, que é um kit Amazônia composto, como se pode olhar, por quatro etapas, né? Tanto para geração de energia elétrica elétrica como para bombeamento solar flutuante. Com isso, esse kit pretende atender os objetivos de desenvolvimento sustentável, hoje em dia, fornecendo soluções de abastecimento que melhoram nas condições de vida e reduzem a pobreza. Com isso, a gente contribui com esse kit para a ODS 1. Já na ODS 3, o impacto que a gente vai ter positivo na saúde e no bem-estar dessas comunidades proporcionando acesso a água limpa e fontes de energias vai contribuir a ODS 3. Já o sistema de tratamento contribui a ODS 6 com acesso a água potável e saneamento para áreas remotas. O sistema de geração de energia elétrica contribui também a ODS 7, proporcionando energia sustentável, acessível para comunidades que não têm acesso a rede elétrica convencional, né? E promover esse desenvolvimento e esse tipo de kits de infraestruturas sustentáveis para comunidades isoladas contribui para a ODS 9. E o atendimento às necessidades tanto para abastecimento de energia como para abastecimento de água vai contribuir para comunidades mais sustentáveis e resilientes, por tanto, contribuindo na ODS 11. Já a implementação do kit vai ajudar a mitigar as alternativas climáticas, reducendo assim as fontes dependentes de energias não renováveis. E tudo isso, em conjunto, a gente vai buscar as parcerias, as instituições para a gente colaborar para essas necessidades, para a gente mitigar essas problemáticas, contribuir com isso na ODS 17. Com isso, o objetivo principal da dissertação de mestrado é dimensionar parte do sistema piloto que chama Sônia, que seja modular e expansível, composto de dois sistemas. Como mostrei anteriormente, ela está estruturada de quatro, a gente só vai trabalhar basicamente dois sistemas que seriam parte do trabalho, sistema de geração de energia fotovoltaica off-grid e um sistema de armazenamento e um sistema de bombeamento solar flutuante para atendimento a residências unifamiliares, pode ser residência suma, duas casas, que tenham de dois até oito pessoas, de ribeirinhos em comunidades isoladas. Com isso, a gente definiu alguns objetivos específicos, como a identificação de tecnologias na literatura científica, desenvolver e levantar o levantamento energético, dimensionar os sistemas, validar os mesmos com a ajuda de simulações de projeção de demanda e desempenho. E, finalmente, o estudo da viabilidade técnica e econômica. A metodologia do trabalho, da dissertação, é composta por cinco etapas, sendo a etapa A o levantamento e estimativa de dados, a etapa B a verificação dos mesmos, a etapa C, o dimensionamento e simulação dos dados e, finalmente, as duas últimas etapas, a viabilidade técnica e econômica. Vamos iniciar o levantamento e estimativa de dados. O levantamento e estimativa de dados se iniciou com o levantamento dos índices médios de radiação que a gente tem. A gente fez uma base de dados para encontrar os índices mínimos e máximos de cada região no Brasil, sendo que a gente fez isso em base aos dados do CRECEV e do Atlas Brasileiro Solar. Como a gente presenta aqui, a gente só vai trabalhar na região norte, na verdade, na Amazônia, por isso a gente apresentou o mínimo e o máximo de comportamento de radiação nessa região. Mas a gente tem uma base de dados que pode servir para outras regiões que queiram aplicar o CRECEV. Seguindo a estimativa de crescimento populacional, normalmente as estimativas podem seguir em base ao Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, encontrando população futura, mas a gente definiu que nosso kit é de 2 a 8 pessoas por residência, né? Residências unifamiliares. Seguindo com isso, realizamos a estimativa de consumo de energia em base aos dados fornecidos para o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Inicialmente, a gente vai considerar os equipamentos, primeiro a quantidade de equipamentos que a gente precisa para cada uma das residências, geladeira, computadores, as lâmpadas, liquidificador. Vamos considerar as horas de uso, os números de dias que a gente utiliza no mês e as potências de cada um dos aparelhos. Com isso, a gente encontra o consumo deles e, finalmente, como se mostra aqui no gráfico, a gente encontra um consumo mensual por pessoa para uma residência com duas pessoas, quatro, seis e oito, né? Sendo que no consumo, o dimensionamento varia de 95 kWh no mês até 191,585. Depois da estimativa de consumo de energia, finalmente, fazemos para o sistema de bombeamento a estimativa de consumo de água em base às normativas da ANA, da Agencia Nacional de Águas e Saneamento. A gente também conseguiu pelo valor per capita de água, o consumo per capita de água de litros por habitante dia, que para zonas rurais ou zonas que têm uma menor população de 10 mil, 100 mil, a gente trabalha com uma média de 115 litros por habitante dia, tendo que temos um consumo para uma casa com duas, quatro e seis e oito pessoas. Nosso consumo vai ser 230 até no máximo 920 litros. Depois disso, a verificação dos dados se realizou. A verificação dos dados se realizou para corregir, completar os dados colectados anteriormente, para detectar se tem algum possível problema, todos eles em cada um dos sites que a gente tem. Depois da verificação dos dados, a gente começa com o dimensionamento e simulação dos dados. Para o dimensionamento, a gente vai trabalhar primeiro o dimensionamento, como está remarcado aqui, para uma estrutura de um sistema fotovoltaico off-grid, e depois para um sistema de armazenamento. Na verdade, para o sistema de geração de energia elétrica, aqui se pode observar algumas estruturas que podem ser instaladas na Amazônia, que podem ser flutuantes no chão, os sistemas de armazenamento como podem ser instalados também. Com isso, em base aos dados do CRECEBI, aos manuales da CRECEBI, a gente começa a fazer os dimensionamentos. A gente tem que ter em conta os dados coletados anteriormente, como o consumo de energia, índices, tanto mínimos e máximos de radiação para a Amazônia, e a estimativa de crescimento que a gente vai trabalhar de 2 até 8 pessoas. Com isso, a gente iniciou o dimensionamento do CRECEBI. Primeiro, temos que levar em consideração ao fazer o dimensionamento do CRECEBI aos dados anteriores coletados. Primeiro, para o nosso sistema, a gente definiu que vai ser um sistema off-grid, a configuração. Por tanto, vai precisar de um sistema de armazenamento. Depois disso, a gente precisa definir o valor de tensão do sistema, que pode ser 12, 24 ou 48 volts. O qual vai depender do tamanho do sistema, das limitações também, de variações e especificações, tanto para os inversores como para os controladores de carga. E depois, outra das características que a gente tem que ter em conta são a dificuldade de trabalhar em altas correntes. Com tudo isso, a gente selecionou o módulo fotovoltaico da Canadia, de 540 watts picô, com uma eficiência de 21,15%. Com isso, se procede o cálculo de energia produzida pelo módulo fotovoltaico, que nos vai servir depois para calcular o número total de módulos que a gente precisa para o nosso kit. Depois, o sistema de armazenamento de energia. Temos que ter alguns criterios. Primeiro, a capacidade e autonomia que a gente vai ter na bateria, que vai depender de acordo com o consumo da residência. O tipo de bateria que a gente pode trabalhar. Bateria de chumbo, bateria de lítio, bateria de sal. Há diferentes tipos de baterias que a gente tem. Depois, a gente tem que olhar também a profundidade de descarga das baterias, que variam. A de lítio, às vezes, 80%, 90%. A de chumbo, 60%, 50%. Então, temos que ter em conta o sistema de armazenamento, já que ele vai cumprir uma função importante quando a gente não vai ter horas de sol, quando a gente vai ter falta de energia, quando a gente tem temporada de inverno, tempo de chuva. Depois disso, a gente dimensiona o inversor, tenendo como base, que no nosso caso, o nosso kit vai trabalhar com os módulos em série, um total de quatro módulos em série, pelo que não é isso, o inversor tem que ter em conta a tensão de circuito aberto dos módulos, que não vai ter que ultrapassar a tensão máxima do inversor. Com isso, a gente vai trabalhar com o inversor da GrowWatt, como se mostra aqui, de 3,5 kilowatts. Já o controlador de carga, a gente sempre tem que sobredimensionar, com 25% em relação à corrente de porto-circuito dos módulos fotovoltaicos. Com isso, a gente tem o resultado de um kit com quatro módulos de 540, um inversor de 3,5, como já falei, e a bateria de litio da LG de 48 volts. Existem outros sistemas que também podem trabalhar com bateria de chumbo, a gente vai fazer depois um análise delas, qual que seria o melhor sistema. esse aqui é um diagrama de filar de como são conectados eles. Para começar a simulação do sistema, a gente começa com autonomia de banco de baterias, como já falei, vai ter em conta o consumo em watts para cada uma das residências, e a gente encontra para a nossa bateria que a gente vai trabalhar, que trabalha com uma profundidade de descarga de 80 a 90%, 48 volts, na capacidade de 100 ampere-hora. Ela tem para duas pessoas, por exemplo, ela vai ter uma autonomia em torno de 28 a 32 horas, e já para quando a gente tem uma residência com 8 pessoas, a gente teria uma autonomia de 14 a 16. A gente também fez as simulações, porque é utilizado muito hoje em dia as baterias de chumbo, para ver se elas são mais tecnicamente mais rentáveis ou não, dando uma resposta de capacidades de hora de autonomia entre 24 e 29 horas para uma bateria, uma residência de duas pessoas, e para uma residência de 8, a gente tem uma autonomia de 12 a 14 horas. Depois de ter calculado os dados e a capacidade de autonomia da nossa bateria, a gente começa as simulações utilizando o SodoA-SAM, do Laboratório de Energia Renovável dos Estados Unidos, que nos permite ter uma configuração ali com a localização, com o tipo de módulo que a gente vai trabalhar, colocando os dados iniciais, os inversores, a configuração que a gente pretende estudar. Ele faz uma simulação de quando seria a geração, quanto seria o consumo, quanto seriam as perdas. Pelo que para o nosso sistema, a gente utilizou esse software para as simulações, tendo que para o estado da Amazônia, com uma irradiação mínima e máxima, a gente tem uma estimativa média de geração anual no ano, mínimo de 2.792 kWh e no máximo 2.973. Com esses dados, a gente, e no SAM mesmo, a gente começa a fazer uma simulação para ver quanto seria o potencial do nosso inversor, sendo que o nosso inversor aceita mais kits em paralelo. A gente fez uma simulação, com ela, encontramos que o nosso kit, nosso inversor, consegue trabalhar com 5 kits em paralelo, que seria um total de 20 módulos. Mas, a gente percebeu que quando a gente tem de 1 a 2 kits em paralelo, compensa trabalhar com um inversor, com um solo inversor, já que a variação de geração é mais rentável que com dois inversores. Já quando a gente detém de 3 a 5, é recomendável trabalhar com dois inversores, porque ele mesmo, a geração que a gente tem, é maior. Basicamente, 4.000 kWh no ano, né? Então, a gente sempre tem que ter em conta na recomendação que a partir de 3 a 5 é recomendado um inversor, dois inversores, na verdade, o que mostra para nós o SAM. Depois de fazer as simulações do SAM e do sistema de geração de energia, a gente passa a fazer as simulações e dimensionamento para o sistema de bombeamento solar flutuante. Temos que destacar nessa parte que o kit também prevê uma quarta etapa, que é o sistema de tratamento, a qual não é o escopo dessa dissertação, não faz parte desse trabalho, a gente só vai trabalhar o sistema de bombeamento e vamos deixar essa parte aqui como um trabalho futuro. Então, aqui se mostram algumas estruturas com bombas submersas, sistemas flutuantes, também para o dimensionamento e simulação dos dados, a gente tem que ter em conta tanto a base de dados do CRECEBI como as normativas da ANA, né? Assim como para o sistema de geração, para o sistema de bombeamento, temos que, nesse caso, ter em conta a estimativa de consumo de água, a estimativa de crescimento, que já falamos, e a norma ABNT 5626-2020, para a gente dimensionar o reservatório. A norma fala que minimamente o reservatório tem que ser capaz de abastecer dois dias de consumo de uma residência. então, a gente tem um consumo máximo de 920 litros, pelo que, para o nosso reservatório vai ser dimensionado um reservatório de 2.000 litros. com isso, a gente escolheu essa bomba aqui, sumersível, já que a gente pretende estudiar as bombas são mais pequenas, são para volúmenes pequenos, direcionado para residências unifamiliares, para pequenas pessoas, não é uma bomba como para um condomínio, ou uma população mais grande, são bombas selecionadas somente para esse tipo de especificações. É o bom dessas bombas, de bombas solares, que tem um menor custo, já que ele não trabalha com sistema de armazenamento, mas sim de energia, com sistema de baterias, mas sim com um sistema de armazenamento potencial que vai ser nosso reservatório, pelo que vai ser um pouco mais barato. Depois, nossa bomba, outra característica que ela tem é que ela tem uma capacidade de volume, uma capacidade maior de volume por hora, já que a gente não vai usar nossa bomba todo dia, né? Sino que a gente vai utilizar, acionar essa bomba no período de dias de solpico. Ela é composta por um controlador, a gente vai mostrar aqui, dois módulos fotovoltaicos. Ela varia, como falei, o volume de 1.400 a 380 litros por hora, com uma altura de 0 a 100. eles consideram isso, a nossa bomba, ela tá, o sistema de unifilar, ela é composta por dois módulos, de 345 da SunPower, se não me engano, a bateria, a bomba de 500 watts, e o reservatório, né? Ele conta também com sensores para reservatório e sistema de segurança. Para a simulação dos dados de bombeamento, também temos que ter em conta já os consumos, o que já tínhamos falado, consumo, estimativa de irradiação, e a gente tem que ter estimativa de crescimento. E além disso, com as alturas e os caudales fornecidos para nós, a gente começa a simulação do sistema de bombeamento. Com todos esses dados apresentados para nós, a gente apresenta, avalia três escenários. Um cenário otimista, com uma altura de 20 metros, desde o ponto de captação até o reservatório, tendo que tem um caudal de 10.050 litros por hora, e o sistema moderado, com uma altura também de 40, e o caudal de 1.000 litros por hora, e o pessimista, que seria uma altura de 100 metros, com um caudal mais pequeno, né? De 380 litros por hora. A gente vai considerar esse aqui um gráfico, que a gente vai fazer as simulações em função tanto da distância linear, do ponto de captação até o reservatório, que vai variar de 0 até 300 metros. Dos diâmetros das tubulações, que a gente vai variar também de 3 quartos até 2 polegadas. com isso, e tendo em conta as perdas de carga localizadas, as perdas de carga ao longo da tubulação, localizadas nos componentes, tanto no regulador de gaveta, como nos cotoveiros, nas curvas de 90, as flanches, tendo em conta isso, a gente encontra um novo caudal. Os novos caudales em função desses dois parâmetros. Tendo como resultado essa tabela aqui, com diferentes cenários, para diferentes variações de diâmetro de tubulação, e do comprimento da tubulação a uma distância linear. Com isso, a gente, e com a irradiação, a gente consegue encontrar a vazão em litros no dia para cada um dos cenários, tendo um mínimo de irradiação e o máximo. A gente, na dissertação, nos resultados da simulação, a gente percebe que quando a gente tem um aumento do diâmetro da tubulação, e a gente fixa a distância linear, esse comportamento aí vai afetar a velocidade do fluido. Por tanto, a vazão vai subir. Como se pode ver aqui em laranja, quando a gente tem uma distância linear fixa de 20 metros, para cada um dos aumentos dos diâmetros das tubulações, por exemplo, a vazão vai subir consideravelmente. Esse é o princípio da hidrodinâmica. Agora, outro ponto que a gente percebeu, que quando a gente faz o contrário, que quando a gente fixa o diâmetro, nesse caso, a gente traz para cá o diâmetro de 3 quartos de polgada, e a gente aumenta a distância linear, a gente tem que, nesse caso, o caso inverso, a nossa vazão vai diminuir. quando a gente aumenta as distâncias da nossa tubulação. Recalcar que nosso projeto é dimensionado para comunidades ribeirinhas unifamiliares, que estão perto do rio, mas que a gente dimensionou para distâncias maiores, as quais podem ser utilizadas, por exemplo, quando a gente tem uma reserva no meio entre o rio e a comunidade, pode ser utilizada, então, essa bomba consegue atingir a quantidade de vazão em litros. para as comunidades que às vezes têm essa problemática. Depois, para o sistema de bombeamento, como ela é flutuante, ela vai trabalhar no rio, a nossa bomba vai ser sumersa, a gente vai fazer um análise para dimensionar um flutuador. Para dimensionar esse flutuador, a gente tem que fazer um análise do empuxo e do peso, ou também um análise da força de flutuabilidade. Para esses dados, a gente precisa o peso do tubo que a gente vai utilizar, que no nosso caso é um tubo de PVC, já que é mais barato, de fácil manutenção, e a gente pode conseguir e transportar, né? E também o peso do sistema fotovoltaico, e depois o volume deslocado do sistema. Tendo o peso, que no nosso sistema vai ser de 66 kg, e calculando o peso do tubo, já para a escolha do tubo que a gente vai utilizar para o flutuador, a gente dimensionou variando diferentes comprimentos do tubo, com diferentes diâmetros, né? De 100 a 300 mm de diâmetro, e comprimento de 2 a 6. Com isso, a gente também calculou o volume deslocado, e encontramos o análise de força de flutuabilidade, ou também a diferença entre o puxo e o peso. Tendo como resultado que, independentemente dos comprimentos, quando a gente tem um diâmetro de 100 ml, todos eles vão afundar. Não serviria, ele não aguenta o peso do nosso sistema, incluso o peso do tubo. E já para quando a gente tem 200 milímetros, ele afundaria só em 2 metros, com uma tubulação de comprimento de 2 metros. Nos outros casos, ele vai flutuar. E nos canos, nos tubos de PVC de 300 milímetros, ele flutua a todos. Mas, para o nosso caso, a gente vai utilizar um sistema de tubo de PVC de 300 ml, já que é um sistema da dissertação. O objetivo é que seja um projeto modular e expansível. Então, pensando em expandir os... de acordo com as necessidades da população. Então, esse tubo aqui, aguenta suporte, na verdade, 424 kg, que seria mais ou menos 6 kits, né? Mas sempre a gente precisa fazer a manutenção, então tem que ter em conta também o peso das pessoas e tudo isso. Então, por isso a gente trabalha com esse tubo de PVC. A viabilidade técnica e econômica, finalmente os dois. Para a viabilidade técnica, esse aqui, vamos começar de novo com o sistema de geração de energia. Temos os dois sistemas que podem ser instalados na Amazônia, podem ser instalados do lado, no chão. Sempre ter em conta que ele tem que ter embaixo um sistema para a segurança dos equipamentos, tanto para os inversores como para as baterias e controladores. E já a figura 2 mostra para nós um container com módulos removíveis, na verdade. Que é bom que tem esse container, que ele tem um sistema de segurança, como se pode ver na 3, melhor, já que dentro do container a gente pode colocar, como se mostrou no figura 3, os equipamentos, né? Também pode ser com container, mas com sistemas fotovoltaicos fixos, né? Isso aí também vai facilitar a configuração de container do transporte. Para a viabilidade técnica, a gente vai utilizar o aplicativo, a aplicação Homer Pro, que vai trabalhar junto com o SAM, já que a gente vai utilizar alguns dados para trabalhar. O Homer utiliza algoritmos de optimização e um análise de sensibilidade para avaliar a viabilidade econômica e técnica, mostrando diferentes tipos de configurações, tanto de configurações técnicas como econômicas. Além disso, o Homer também pode ser realizado uma avaliação para outros tipos de problemáticas. Nesse caso, a gente só trabalha com sistemas fotovoltaicos, mas pode ser trabalhado com sistemas de geração para considerar quanto que seria o custo, por exemplo, do diesel, sistemas com hidroeléctricas. O Homer realmente permite trabalhar diferentes tipos de configurações. Para começar o Homer, a gente tem que colocar alguns dados iniciais que ele solicita, a localização para começar, depois o perfil de carga que a gente precisa para a comunidade, que nesse caso foi proporcionado pelo SAM. e os preços unitários dos equipamentos, tanto para os módulos, para os inversores, como para a bateria e para as duas baterias, a de litro e a de chumbo. Também ele solicita alguns dados de manutenção que a gente pode ter quando tem falta ou algum problema nos equipamentos. Tem alguns equipamentos que são considerados alguns custos de manutenção e outros que, na verdade, simplesmente tem que ser replaçado o equipamento. Com isso, a gente fez uma configuração considerando os quatro módulos de 540, o inversor de 3,5, para a nossa carga que a gente tem e utilizando dois tipos de baterias, né? As baterias de lítio e as baterias de chumbo. As duas trabalhando com 48 volts. O SAM mostra para nós que a bateria de lítio, ela vai ser necessária, eu mostro esse gráfico aqui, do comportamento da carga elétrica que ele vai acionar, por exemplo, em azul, em alguns horários ou em alguns dias quando a gente vai ter falta de sol. Já a linha mostaza amarela, ela mostra para nós quando a gente tem dias de sol e a gente vai ter geração de energia fotovoltaica. E a verde mostra quando que a entrada de potência na bateria, na verdade, quando ela vai ser cargada e quando ela não. Então, já o comportamento para esses mesmos dias de carga e de estado de carga, na verdade, da bateria se mostra aqui, né? Sendo que no início, nesses picos aqui é quando ela está cargada, que seria nos dias. E no período da noite, nos períodos que não tem sol, na verdade, ela é consumida da energia que é armazenada. Aqui já uma amostra um pouco mais grande, em um dia todo, você pode ver os horários de sol, os horários de geração de energia fotovoltaica e os horários em que realmente é acionada a potência da energia das baterias, né? Sistema de armazenamento. Finalmente, o resultado mostra que ele trabalha, o Homer mostrou para nós que ele vai trabalhar com os quatro módulos e ele precisa de quatro baterias. Que no Sam estava dando mais ou menos três, que seria para três dias de autonomia nos cálculos, mas ele precisa de quatro baterias de litio e a gente tem que o melhor sistema instalado em um container com sistemas de módulos fotovoltaicos móveis. O sistema de armazenamento, a viabilidade econômica, o Homer mostra para nós que o custo neto líquido final do projeto é melhor para, tem um preço muito mais, muito melhor para baterias, um sistema de fotovoltaico com baterias de litio, com 75 mil reais, em relação, uma comparação ao sistema de chumbo, que tem 96 mil reais. Também temos que ter em conta outros valores, que o preço em reais por kilowatts, na verdade, que ele tem, a variação é de 0,32 centavos, né? 30 centavos de um real e 32 para baterias de litio e para baterias de chumbo de 1,68. Mesmo que o custo inicial do projeto para baterias de litio seja maior que para baterias de chumbo, ele tem em conta a vida útil da bateria, né? Que nesse caso, a vida útil da bateria de litio considera 20, e na bateria de chumbo, ele considera de 12 anos. Outro dos factores que a gente também tem que ter em conta é que ele dá para nós um resultado de 4 baterias de litio e 12 baterias de chumbo. na hora do transporte para comunidades isoladas na Amazônia, a gente tem que ter cuidado com isso, já que o transporte é outra das falências que a gente tem para as zonas isoladas, né? Depois disso, com a geração mínima e máxima que a gente tem, a gente consegue ter um mínimo de 2,9 toneladas de CO2 e no máximo de 2,23 toneladas de CO2 ao ano evitado. Isso hoje em dia no mercado é em reais mais ou menos em torno de 773 até 822 ao ano de crédito de carbono evitado, né? Isso aí é importante hoje em dia para as problemáticas e para o situacional como a gente trabalha. A gente mostra aqui o sistema de bombeamento, tendo o sistema do flutuador que é feito de cano de tubo de PVC. Esse aqui embaixo é a proteção para a bomba que ela como vai estar submersível, a gente tem que ter problemas com algumas sujeiras que tem o rio, então por isso que a gente coloca uma proteção. Dois trilhos, o sistema fotovoltaico vai ser instalado como se se instale em uma casa, na verdade. Quando há um coragem do lado que tem que, para que o nosso sistema não se perda, na verdade, no rio, tem que ter colocado. Aqui é o nosso sistema de, um sistema que a gente colocou para o controlador de carga, né? Esse seria o nosso produto final para o sistema de bombeamento solar flutuante. Finalmente, para o nosso sistema de bombeamento solar flutuante, a gente tem um kit, com dois módulos, uma bomba solar, um flutuador de tubo de PVC de seis metros, com diâmetro de 300 milímetros, e tendo que o melhor sistema mostrado até agora, que tem melhor relação para a nossa demanda, é o cenário 1, com 20 metros de distância linear e ele trabalha com uma tubulação de duas polgadas. Foi o melhor sistema de instalação que a gente encontrou. A viabilidade econômica para o sistema solar flutuante, a gente mostra aqui alguns dados do nosso kit que a gente escolheu nessa bomba, e nosso reservatório, que seriam os dados iniciais, que a gente vai ter de 2 mil litros. Para a viabilidade econômica, a gente definiu que o melhor comportamento se deu com uma tubulação, que para o nosso caso A, de 2 metros de diâmetro, 2 polegadas, perdão, de diâmetro, que seria o que melhor trabalha. Mas a gente apresentou aqui também quando a gente faz uma variação. Na distância linear, para o caso B, a gente considerou um diâmetro, uma tubulação com um diâmetro de 2 polegadas. E já para a nossa tubulação de elevação, considerou uma tubulação de 3 quartos de polegada. Isso aí vai repercutir muito nos sistemas da variação, dos litros, dos caudales, sim. Mas, às vezes, por tema de economia, algumas pessoas escolhem. A diferença deles, em preços, é mais ou menos 400 reais. Porque os tubos com diâmetro maior têm um preço um pouco maior. Por último, nossas conclusões do trabalho, da dissertação. De acordo com tudo mostrado, a modelagem analítica, numérica, os dados fornecidos por fabricantes, tanto para os sistemas de geração de energia e sistemas de bombeamento, temos que nossos sistemas propostos atendem a realidade de residências unifamiliares, de 2 até 8 pessoas, de ribeirinhos, em comunidades isoladas na Amazônia. Mas que ainda temos algumas partes do kit faltando, como trabalhos futuros, um desenvolvimento e análise experimental dessa validação dos sistemas como tais, tanto para geração como para bombeamento. Depois, projetar e dimensionar as outras partes do kit, que na realidade é o sistema de tratamento. E, finalmente, desenvolver um aplicativo para a gente conseguir colocar as especificações para o atendimento da demanda da comunidade. Algumas publicações da dissertação foram apresentadas, dois trabalhos, um workshop internacional aqui no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, em Pernambuco. Foram submetidos dois trabalhos também, tanto para os dois sistemas, na revista do periódico científico da UNISAP. E os resultados parciais foram apresentados agora nos primeiros dias de dezembro, no quarto seminário da PPG, Sostenibilidade para Todo Mundo. Aqui, algumas das apresentações que a gente faz parte do grupo de pesquisa que apresentou para a Amazônia mais 10. Algumas referências utilizadas, não todas, na verdade. E, finalmente, bom, a gente não dança sozinho, né? Então, primeiro, agradecer a iniciativa Amazônia mais 10, com o projeto Amazônia Sustentável, da qual abriu as portas para mim para conseguir terminar meu trabalho de dissertação. Segundo, eu quero agradecer aos meus orientadores, ao professor Dr. Osvaldo e Jorge, pela oportunidade de voltar depois da pandemia para continuar meu trabalho de dissertação, pelos dias, pelas exigências, na verdade, que sempre faz e tenta tirar o melhor de mim, pelo trabalho, dedicação, paciência e contribuições. A banca avaliadora, muito grata de ter os três, na verdade, aqui. Sei que suas contribuições são muito importantes para o meu trabalho. Agradecer a Elton, a Joilã e ao professor Jam, por estar aqui dois, três dias antes do Natal. Na verdade, muito obrigado. A Flora Esperança Torres Estela, minha madre, que foi a pioneira, que me incentivou a sair de casa, a procurar melhores coisas. e os meus avôs, que eles são hoje uma... me ajudam, na verdade, são fontes de inspiração para eu continuar. A minha tia Nancy, por ser como mamãe para mim, por me incentivar sempre a sair, por apoiar-me. A minha família, ao meu pai, a minhas... a minhas tias, aos meus primos. Antes de falar dos meus amigos e meus colegas, eu estava esquecendo que esse trabalho é dedicado a duas pessoas. ao engenheiro Julio César Bustamante Sánchez, que ele me incentivou a continuar na época da pandemia as falas, como eles foram muito boas. E a minha irmã, que acho que está aqui presente, no final das correrias, saiu tudo certo, e ela sabe que isso aqui também faz parte da mesma maneira do esforço e das falas que ela me deu ao longo desse trabalho e ao longo da minha vida. Agora sim, meus colegas e amigos, são todos Katerine, Silvana, Tania, Shirley, Amanda, Karim, Jocelyn, Fernanda, Joana, Amina, Julio, Ansel, Víctor, Valeria, entre outros. Acho que alguns estão aqui presentes, outros não conseguiu, por compartilhar comigo no início do projeto, na verdade, da unidade desde que eu entrei. E nos vi ali em Forti Iguazone, e alguns que voltaram agora para trabalhar juntos, no final desse projeto. Depois, o programa de pós-graduação interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, pelo apoio pelas aulas dos professores, pelas trocas, das conversas. Muito obrigado. Eu também quero agradecer ao grupo de pesquisa que faço parte, hoje em dia, em Energia e Sustentabilidade, o GEPENSE. A Tainara, Nicole, Daniel, Wenger, Romênio, pelo apoio no desenvolvimento da dissertação. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, pela oportunidade de finalizar meu trabalho de mestrado no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico. Finalmente, a UNILA, a Universidade Federal de Integração Latinoamericana, e a oportunidade de me formar como engenheira e de seguir pesquisando, de viver momentos inesquecíveis, na verdade, uma comunidade latino-americana muito boa. E, por fim, a todas as pessoas que passaram por aqui e que me deram palavras de incentivo e me ensinaram muito a compreender, na verdade, a diversidade de cada um dos povos de nosso território na América Latina. Com isso, eu quero agradecer a todo mundo por estar aqui e ao QR do nosso programa, um contato, os e-mails, se vocês querem, de repente, trocar aí uma conversa. E é isso. Muito obrigada.